Eu já fiz diversos vídeos pra vocês aqui falando de monitores né, que tem suporte ao 4K, que tem entrada e saída HDMI Mas eu nunca falei de monitor que tem entrada e saída SDI, é exatamente isso que eu vou fazer hoje Vou mostrar pra vocês esse monitor da Worldview de 7 polegadas que olha, se você quer SDI, esse monitor tem e tem bastante Então se você se interessou fica por aí que eu vou falar dele agora Se você tem uma filmadora que tem uma saída SDI e você quer ter um monitoramento de imagem com qualidade Esse monitor aqui pode ser o seu novo monitor, eu posso te garantir isso Ele tem entradas e saídas SDI, então se você quiser fazer uma transmissão de vídeo Você pode estar monitorando a imagem pelo seu monitor e também transferindo essa imagem pra uma placa de captura ou um switcher de vídeo E falando de streaming, você tem uma entrada pro Tally né, que é aquela luz que fica em cima da câmera pra anunciar qual câmera tá ao vivo E se você precisar fazer um monitoramento do áudio, ele tem uma saída de headphone e também tem saídas de alto-falante Ele é um monitor de 7 polegadas Full HD, então se você não faz questão no 4K, esse monitor é perfeito pra você E ele é muito leve, por mais que ele não pareça, por ele ser bem mais grosso do que os outros monitores que eu já apresentei aqui no canal Ele realmente é muito leve, então você pode estar adicionando num Sterecam ou também num Gimbal né Tá pra lançar o Crane 3S, então se você quiser utilizar sua filmadora no Crane e ter esse monitor como monitor de referência Você pode usar esse setup perfeitamente Eu tô utilizando esse monitor por mais ou menos uma semana e meia aqui no estúdio Antes eu utilizava a TV como monitor de referência, mas tá utilizando um monitor próprio pra isso é muito melhor Principalmente porque a função que eu mais utilizo aqui é a congelar a imagem né Porque se eu precisar tirar as coisas aqui do cenário de lugar, eu posso congelar a imagem no monitor E devolver tudo direitinho no exato lugar que estava antes né Porque eu tenho uma referência aqui congelada no meu monitor, o que é muito bom Ele vem com todos os cabos né, ele tem vários cabos SDI que vem com ele Você tem o cabo de força, mas a cereja em cima do bolo é você poder utilizar baterias V-Mount pra alimentar esse monitor Então é isso galera, se você quer conhecer mais sobre o produto, é só clicar no link na descrição Se você gostou desse vídeo, é só curtir e comentar E não se esqueça também de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram E não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais E não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais E não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais E não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais E não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais E não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais E não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais E não se esqueça também de seguir a gente nas nossas redes sociais